Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, as alterações propostas pelo Governo à Orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, aprovadas pelo Decreto-Lei 27 de 2020, que agora se encontra aqui em discussão na sequência das apreciações parlamentares, visam reforçar a governação de proximidade e a legitimidade democrática a nível regional. Podendo o Governo, mantendo a solução legislativa em vigor, nomear os Presidentes e os Vice-Presidentes das CCDRs, optou por abdicar desse poder em nome de um importante avanço na democratização das CCDRs. Esta democratização passa pela eleição dos Presidentes por um Colégio Eleitoral composto pelos eleitos locais de cada área territorial. Este Colégio Eleitoral é composto pelos Presidentes das Câmaras, Vereadores, Presidentes de Assembleias Municipais, membros das Assembleias Municipais, incluindo Presidentes de Junta de Freguesia. Lamentável é dizer-se que quem é eleito é BOE. Naturalmente que este decreto-lei teve o parecer favorável da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. Assim não poderia deixar de ser. Estas alterações são fundamentais para dar um passo em frente no sentido da democratização da governação territorial. E é mais um passo na consolidação do processo de centralização em curso, estabelecendo uma governação de proximidade baseada no princípio da subsidiariedade com vista a garantir o interesse dos cidadãos e das empresas. Naturalmente que estes princípios gerais podem conhecer ajustes, desde que não ponham em causa dois princípios fundamentais. Aprofundar a legitimidade democrática da governação regional e permitir que a nova equipa diretiva esteja já eleita no momento em que se inicia a gestão do próximo quadro comunitário. É assim fundamental agora avançar com esta alteração para que as novas equipas diretivas estejam em funções no momento em que dermos início à elaboração e gestão do próximo quadro comunitário. São estes os propósitos do Governo e não outros e em rigor aquilo que conseguimos com isto é efetivamente reforçar a legitimidade democrática do nosso Governo Territorial Regional. Muito obrigada.